Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus repousem sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Amém? Eu estou muito feliz, irmãos, porque Deus colocou algumas coisas no meu coração que eu vou compartilhar com vocês. O Espírito Santo de Deus me revelou tantas coisas aqui que eu não vou deixar de falar. Eu tenho certeza que ao final desse vídeo, quando nós fizermos a oração, Deus vai mudar o seu coração. Eu sei que muitos de vocês estão cabisbaixos, se sentindo desanimados, pensando em acabar com tudo e até com a própria vida. Por isso, não saia deste vídeo. Você não chegou aqui à toa. Deus quer falar contigo. Deus quer que você mude a sua mentalidade, porque o que ele tem preparado pra você é muito maior do que você jamais imaginou. E eu mesmo estou falando isso pra você porque eu sou prova. Deus mudou a minha história. Deus tem mudado a vida de milhões de pessoas e todo dia eu recebo depoimentos, eu recebo testemunhos, eu fico tão feliz porque esta obra não é minha. Aqui eu não falo de religião, eu não falo de igreja, eu não falo de pastor. Eu falo apenas do evangelho, eu falo apenas da palavra do senhor que é poderosa para mudar as nossas vidas. Amém? Se você é novo por aqui, eu quero te dar as boas-vindas e pedir que você se inscreva aqui no meu canal, clique também no sininho da notificação pra você receber em primeira mão os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Eu não sei se você sabe, mas todo dia de manhã e a noite eu tenho feito a oração da manhã, a oração da noite e a oração para você dormir em paz. E vamos começar agora com a mensagem de hoje. O que Deus colocou no meu coração é que muitos de vocês estão passando por lutas, por muito sofrimento e não estão entendendo o que está acontecendo e aonde Deus está na sua história. Eu sei que a dor é um dos sentimentos mais fortes que uma pessoa pode experimentar e muitas das escolhas que nós fazemos são para evitar a dor e o sofrimento. Algumas pessoas, por exemplo, deixam de se relacionar com as outras por medo de serem magoadas, feridas ou traídas. Outras pessoas têm medo de sonhar alto, não querem traçar objetivos maiores, com medo de que seus planos não se realizem e que elas fiquem frustradas. Mas irmãos, não adianta. Por mais que a gente fuja, uma hora ou outra, vamos acabar sofrendo por alguma coisa. Porque o próprio Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflições, mas não devemos desanimar quando algo nos ferir, porque muitas vezes Deus vai usar a sua dor para te ensinar e te transformar. Amém? Eu sei do que estou falando porque muitas vezes eu me peguei sofrendo, passando por desertos que onde acabava um problema, já surgia outro. E foram anos e anos de muita luta, muitos problemas, mas hoje eu entendo claramente, Deus me permitiu passar por tudo aquilo pra que hoje eu possa estar aqui te encorajando, te fortalecendo. A Bíblia diz no livro de segunda Coríntios, capítulo um, que primeiramente Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que depois a gente console os outros com a mesma consolação que nós recebemos. Então essa é uma das razões por que a gente sofre, pra que a gente possa entender a dor do próximo. Mas existe muitos outros motivos e hoje eu quero focar em apenas um, que está no livro de Romanos, capítulo oito, o versículo dezesseis e o dezessete e você vai entender porque muitas vezes você sofre. Olha o que está escrito. O próprio espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Amém? Irmãos, olha que interessante, aqui está dizendo que se nós somos filhos de Deus, ou seja, se reconhecemos Jesus como nosso senhor e salvador, se arrependemos dos nossos pecados e cremos que a morte e ressurreição de Jesus é o nosso único meio de salvação, então nós nos tornamos filhos. E aqui está dizendo que se nós somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, desde que participemos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém? Irmãos, a Bíblia mostra que Jesus, ao obedecer o Pai, ele sofreu terrivelmente e assim ele conquistou pra nós a salvação, ou seja, o direito de participar eternamente da sua glória. Mas nesse versículo que eu li pra vocês, está escrito que nós herdamos de Deus, não somente a salvação, mas também os sofrimentos que muitos deles Jesus passou. E é através do sofrimento que nós caminhamos para a glória do Pai. Então é através do sofrimento que nós caminhamos para a eternidade. Quando nós lemos a história de Moisés, ao atravessar o Mar Vermelho, junto com o povo hebreu, antes deles entrarem na terra prometida, por onde é que eles passaram? Pelo deserto. Então eu quero te dizer aqui hoje, Deus tem uma terra prometida pra você, uma terra de abundância, mas antes de você chegar lá, você terá que passar pelo deserto. Esta vida, meus irmãos, é um deserto constante, mas não podemos desanimar, porque se perseverarmos até o fim, se permanecermos com Jesus até o fim, a salvação está garantida. Porque a salvação é o presente maior que Deus tem pra nós. Deus pode te curar, Deus pode mudar a tua vida, o teu casamento, tudo que envolve a sua vida. Mas Deus quer, em primeiro lugar, te transformar a imagem e semelhança de Jesus. Ele quer que você atravesse esse deserto com fé, com esperança. Porque quando você atravessar todas as lutas, então você receberá a coroa da vitória. Amém? Eu não sei qual é a sua dor. Pode ser uma doença, uma crise financeira, uma luta no casamento, ou o fato de você estar solteiro, não estar conseguindo encontrar uma pessoa de Deus, ou talvez você não está conseguindo um trabalho. Mas independente do que seja, eu posso te dizer com certeza, que se você ama a Deus de todo o seu coração, o sofrimento que você está passando é o que te identifica com Jesus nesse momento. E se você sofre agora, assim como ele sofreu, você vai desfrutar de uma glória muito maior do que você jamais imaginou. Amém? E você sabe por que poucas pessoas em toda a Bíblia falaram tanto sobre a dor quanto o apóstolo Paulo? Porque poucas pessoas sofreram como ele sofreu. E isso certamente o tornou mais parecido com Jesus. Paulo não era melhor do que nós. No entanto, Deus permitiu muita dor e sofrimento na vida dele. Para que ele conseguisse cumprir o seu chamado, para que ele se tornasse mais parecido com Jesus e nos desse o exemplo. Tanto é que em certo momento da vida dele, ele disse o seguinte, sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. E eu sei que a grande maioria de vocês que está ouvindo esta mensagem conhece a história do apóstolo Paulo. Mas tem algumas coisas importantes que eu quero te contar sobre ele e sobre a sua vida com Deus. De acordo com os historiadores, Paulo nasceu em Terço, que hoje é a atual Turquia, por volta do ano 5 d.C. Ou seja, Jesus era apenas uma criança quando Paulo, que se chamava Saulo, veio ao mundo. E ele cresceu numa família judaica muito religiosa e acabou se tornando um fariseu. E Saulo sempre foi um homem muito zeloso que perseguiu e mandou prender cristãos. Acreditando que a mensagem que Jesus ensinou era heresia e que os seguidores de Cristo, que já havia ressuscitado, estavam espalhando notícias falsas, mensagens que eram contrárias à vontade do Senhor. E aí a Bíblia conta que em certo momento, enquanto ele viajava para Damasco, ele ouviu uma voz e teve uma visão de Jesus ressuscitado que mudou a sua vida para sempre. Então ele se converteu ao cristianismo e passou a pregar o evangelho. E com isso ele enfrentou muita oposição e perseguição daqueles que um dia estiveram ao seu lado. E aí durante a sua vida como apóstolo, Paulo enfrentou muitas dificuldades. Ele foi preso várias vezes por pregar o evangelho, ele levou muitas chicotadas, apedrejamento, espancamentos. E ele também passou por naufrágios, sentiu fome, sede. Mas apesar das dificuldades, Paulo nunca desistiu da sua fé. Em vez disso, ele continuou a pregar o evangelho e a encorajar outros cristãos. E aí fica a pergunta, como o sofrimento, a perseguição, ajudaram a moldar o caráter de Paulo e torná-lo mais parecido com Jesus? Existem várias maneiras pelas quais isso aconteceu. Primeiro, a dor e a perseguição ajudaram Paulo a fortalecer a sua fé em Jesus. E ele chegou a dizer em 2 Coríntios capítulo 2, que ele agora estava se alegrando nas fraquezas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. E ele disse, quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Ou seja, irmãos, a dor e a perseguição estavam ajudando Paulo a reconhecer a sua própria fraqueza e a depender mais do Senhor. E a segunda coisa que eu percebo é que o sofrimento na vida de Paulo fez com que ele tivesse mais empatia pelos outros. Eu acredito que no Novo Testamento, ninguém encorajou mais os outros do que Paulo. Ele encorajava os irmãos e ele sempre falava de si mesmo, dos seus sofrimentos e encorajava os outros a participar dos sofrimentos de Cristo. E outra coisa que eu percebo é que em vez do sofrimento deixar Paulo desanimado, aquilo encorajava ele. Porque ele entendeu que era Deus quem o fortalecia. E ele chegou a dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Ele sabia que a força para suportar a dor vinha somente do Senhor. E através da meditação na palavra e da oração, Paulo fortaleceu sua comunhão com o Senhor e encontrou uma paz e uma alegria que vinham somente dele. E ele mesmo chegou a dizer, se alegrem em todo momento, deem graças por todas as coisas. Paulo era um homem muito motivado. Ele era um homem acima da média porque ele não enxergava situações com seu olhar natural. Ele sempre enxergava a vida dele com o olhar espiritual, pela fé. Entendeu? E tem uma coisa muito importante que Deus quer que você saiba. Apesar do seu sofrimento te tornar mais parecido com Jesus, te aproximar dele, você jamais irá sofrer como Jesus sofreu. Por maior que seja sua dor, ela não pode ser comparada à dor que Jesus suportou para te salvar. Lá na cruz do Calvário, Jesus recebeu sobre si o peso do inferno, da ira de Deus, que deveriam ser direcionados para sua vida. A Bíblia diz que ele sofreu o castigo que nós merecíamos. Irmãos, Jesus atravessou o inferno para que a gente não tenha que passar por isso. E pode ter certeza de uma coisa. Se Jesus aguentou tudo por amar você e ele não te poupou da dificuldade que você está passando agora, é porque realmente você precisa passar por isso. É necessário para formar o seu caráter. E se essa dificuldade fosse desnecessária, pode ter certeza, Jesus teria te poupado disso. Ele te ama, ele te conhece mais do que você pode imaginar. Amém? Eu espero que você tenha entendido essa mensagem, que ela tenha sido reconfortante e que ela tenha te mostrado com clareza que muitas vezes Deus vai permitir o sofrimento, mas não é para que você desanime, mas para que você persevere e continue olhando para Jesus. Amém? Então, vamos orar irmãos, eu quero orar por você, pela sua família e para que Deus te dê muita força, porque é isso que você precisa. Aleluia, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu pai, nós nos colocamos na tua presença neste momento para engrandecer, para glorificar o seu santo nome. Oh, meu pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui novamente. Eu sei que muitos irmãos têm o tempo corrido, têm muitos afazeres, mas eles sempre retiram esses minutos aqui para buscar ao senhor. Por isso, eu peço, Deus, que o senhor venha honrar a sua fé, a fé de cada um que estão me ouvindo, pai, que o senhor derrame da tua graça, do teu amor, da tua presença. Oh, meu Deus, entra na casa dessa pessoa, derrama da tua unção sobre ela, sobre a sua família e, Deus, eu venho te pedir uma coisa, nos dê da mesma fé que o apóstolo Paulo teve. Ele foi perseguido, açoitado, humilhado, preso, espancado, mas mesmo diante de tudo aquilo, ele permaneceu firme nos teus caminhos. Oh, senhor, nós sabemos que muitas vezes o diabo vem tentando nos oprimir, ele vem tentando nos encher de problemas, de dificuldades, porque ele sabe que isso pode nos afastar do senhor. Mas ele sabe também que se o cristão agir da maneira correta, isso vai aproximá-lo de Cristo. Por isso, meu pai, nós te pedimos perdão, porque muitas vezes nós duvidamos, reclamamos, questionamos o senhor sem razão e pensamos em abandonar a nossa fé. Oh, meu Deus, pra muitos que estão me ouvindo aqui, eu sei que eles chegaram ao fundo do poço, eles não aguentam mais viver em tanto sofrimento. Por isso, eu te peço, oh Espírito Santo, renove a fé, a alegria, a esperança. Não deixe, meu pai, essa pessoa perecer no deserto. Oh, Deus, dê pra ela, senhor, pra este homem e esta mulher, uma visão espiritual, que essa pessoa pare de ficar focando nos problemas e que ele consiga encontrar uma saída, uma esperança, uma razão pra continuar. Oh, meu Deus, eu te peço, senhor, que a tua graça seja suficiente, que ela nos capacite, nos fortaleça. Pai, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Senhor, muitas vezes somos falhos, muitas vezes, pai, pecamos e continuamos caindo no mesmo erro, porque não estamos confiando em ti. Mas, ao mesmo tempo, senhor, nós tomamos posse do perdão, porque ele foi garantido para nós. Jesus morreu em nosso lugar, ele pagou aquele preço que nós nem conseguimos imaginar, para que hoje possamos ter a salvação e o perdão dos nossos pecados. Oh, meu Deus, eu sei que o senhor nos escolheu, mesmo diante de tantos pecados, tanta imperfeição. Eu sei que o senhor nos escolheu dentre milhares e milhares. E eu sei que o senhor tem uma obra na nossa vida. Por isso, eu te peço, senhor, fortaleça-nos, oh Deus. Cura as nossas feridas da alma, feridas do corpo. Essa pessoa que está sentindo dor agora, dor na coluna, dor nas juntas, dor de cabeça, eu ministro a cura do senhor. A unção do Deus Todo-Poderoso venha sobre esta pessoa, quebrando todo jugo, toda amarra de satanás. Eu cancelo, em nome do senhor Jesus, todo decreto de morte, espírito de morte caia por terra, em nome de Jesus. E eu te peço agora, senhor, acampa os teus anjos ao redor de cada um. Oh, meu Deus, eu creio que o sangue de Jesus está nos perdoando, nos purificando e nos protegendo. E que o senhor abençoe a nossa casa, a nossa família, tudo que envolve a nossa vida, oh pai. Eu creio que o senhor está cuidando de nós. Em teu nome, Jesus, que eu oro agradecendo, porque essa corrente de fé não tem parado. O inimigo tem se levantado fortemente, mas em todas as vezes ele caiu. E o senhor tem sido fiel, o senhor permanece fiel, mesmo quando a gente é falho. Deus, nós te pedimos, pode moldar o nosso caráter. Trabalha no nosso coração. Queremos ser cada dia mais parecidos com Jesus, para a honra e glória do teu santo nome. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, que benção poder orar com vocês. Estou muito feliz agora, sentindo a paz do Espírito Santo. E eu creio que essa paz vai estar com você durante todo o dia. Amém? E se esta mensagem te tocou hoje, eu peço que você compartilhe, clique no botão compartilhar, envie nos grupos de WhatsApp, vamos espalhar a mensagem de Deus, de paz e de esperança. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.